E aí, bom dia meus amigos do Valdezoito Rodas, hoje vai ser uma viagem legal, nós estamos com esse caminhão de 75 pés, enquanto de 80 está na oficina, e nós vamos para Halifax, Nova Escócia, estamos levando 3S90 e 5XC60, porque estamos levando um a menos, porque esse carro é pesado, se botar o nono, fica acima do peso, começando com o júnior mexicano, também segurando no Brasil, ele também carrega vulgo lá, e aí fala a mesma coisa, aqui também é mais pesado, lógico, é tudo mesmo carro, é isso aí turma, vamos embora, seguir viagem, vamos nessa, carguinha está aí amanhecendo, 5 horas da manhã, vamos embora até Halifax aí. Não podemos de mencionar, são 1.452 quilômetros até Halifax, Nova Escócia, Então, Halifax aí, quem está vendo no mapa, não é para o lado de Toronto, não é para o lado de Montreal, nós vamos praticamente subir a 95, e o nosso porto de entrada, é ali depois de Houlton, Maine, onde a cidade que nós íamos lá com a van, é o final da 95, nós vamos, que nem a 95 aí, nós já fomos até Miami, ela, sem ter essa 95, ela corre o litoral todinha, a costa leste americana, de Miami até esse ponto final que nós vamos lá, onde chega na fronteira com o Canadá, Aqui nós vamos passar aquele ponte George Washington, estado de Nova York, entrar em Connecticut, Massachusetts, um pedacinho de New Hampshire, e o estado do Maine todinha aí, mais de 300 milhas, com quase 500 quilômetros somente no estado de Maine, Entramos no Canadá e na província de, né, o Canadá não tem estado, são províncias, se chama, província de New Bromis, e depois Nova Escócia, Nova Escócia, aliás, chegando em Halifax, lógico, não vamos conseguir chegar hoje, estado de Connecticut, ali quando saímos da 95, a gente pegou a 91 rapidinho, estamos na 84, aí quando entrar em Massachusetts, nós pegamos a intestada 90, ali um trecho, aí o anel rodoviário ali de Boston, e volta para 95, e continuando o assunto sobre o Canadá, cara, eu estou bem na manhã, aqui eu estou 65, 68 milhas, né, estão, o Canadá que o, nos Estados Unidos você pode dirigir 11 horas, com 10 horas de descanso obrigatório, 34 horas de descanso semanal, ou se você completar 70 horas, que é o limite de 70 horas por 8 dias, né, se você completar a primeira, você é obrigado a fazer 34 horas, e lembrando que, dentro dessas, das 11 horas que você tem para dirigir, no total são 14 horas on duty, né, você começou 6 da manhã, no matter what, o que acontecer, vai ter que parar no máximo até 8 horas da noite, então, você tem que, tem 14 horas para dirigir às 11, né, então você para, abastece, come, se você ficar parado em trânsito, ficar parado, parar para continuar 3, 4 horas, você nunca vai conseguir dirigir às 11 horas, então o que acontece, no Canadá, continua essas 14 horas do on duty, né, do trabalhando, só que você pode ir de 13 horas, se você for um cara aí, fazer a inspeção, dirigir, vamos lá, 7 horas, 7 horas e meia, e depois ainda, fazer o intervalo de meia hora, conseguir dirigir mais 6, você pode dirigir 13 horas, esse é o limite do Canadá, dentro das 14, né, então, o que acontece, quando eu passar a fronteira, ali eu vou chegar com 9, 9 horas e meia de volante, ou 10, né, que eu não estou andando muito rápido, não, estou de boa, e, quando eu entrar no Canadá, alguns tablets, o GPS, ele reconhece que você já está no Canadá, ele entra na lei canadense, e outros tablets, tem pessoas que falam que, você vira, muda a bandeirinha, vai ter a bandeirinha americana, e a bandeirinha canadense, você aperta a bandeirinha canadense, então você vai poder dirigir 13 horas, então hoje, no caso, nós vamos poder dirigir mais de 11 horas, no máximo 13, mas dentro da 14, então eu comecei 5 e 5, na manhã, eu tenho até 7 e 5 da manhã para fazer tudo, só que eu já fiz 10 minutos de inspeção, vou ter que parar para fazer o break, vou parar para abastecer, eu tenho que abastecer na fronteira, na última saída dos Estados Unidos, e lá nós, como eu posso falar, a gente não chega lá em 8 horas, eu tenho que fazer o intervalo obrigatório, aí eu paro no resto de área, que nem quando a gente viajava com as vans, levando as vans lá para a Rolton, e ainda tem o tempo da fronteira, tem vezes que os caras te seguram ou não, porque a burocracia já é toda papelada, papelada são 4 papéis só, dois eu tenho que mostrar o lado americano, é engraçado que essa fronteira indo para a Halifax, do lado americano, a doana pede para você parar, e os caras carimbarem o seu papel, e as outras fronteiras, você sai carregado, lembra da época do Daybreak, eu saia, não parava do lado americano, esse porto de entrada que eles fazem isso, e o lado canadense, ele pode escanear, vai pegar as duas folhas, escaneia, passa o teu passaporte, como já tem vídeo, já deixei a câmera ligada, passando em vídeo, tem a playlist do Canadá, onde eu já passei em 5 minutos só do ano, como também faltou o documento, o Daybreak, eu demorei 1, 2, 3 horas, para liberarem os documentos, então é isso que eu queria dizer, a primeira coisa, é que passando pelo lado canadense, nós vamos poder dirigir até 13 horas, certo, e o descanso no Canadá é, olha só que engraçada, o descanso no Canadá, ele é 8 horas, e não 10 horas, só que eu vou fazer as 10 horas, porque, aí amanhã de manhã, eu entrego e volto para o lado americano, e quando eu entrar no lado dos Estados Unidos, o que vai acontecer, eu vou estar ilegal, porque eu só dormi 8 horas, certo, e agora, para eu sair no fim de semana, todo mundo faz 36 horas de descanso, porque se eu fizer só as 34 horas do lado americano, quando eu entrar no Canadá, ele vai falar que eu não completei as horas, da lei canadense, entenderam a jogada, então são duas coisas, no fim de semana, quando você faz o restart, você sabe que vai para o Canadá, você faz 36 horas de descanso, e não 34, como é a lei dos Estados Unidos da América, a lei do Canadá é 36, e hoje à noite, quando eu for dormir, que eu sei que eu vou voltar amanhã mesmo, já para os Estados Unidos, hoje eu vou dormir 10, não vou dormir 8, mas se eu fosse fazer nos Estados Unidos, vamos lá, de Halifax, pegar uma carga, apesar de que eu acho que não pode, eu como cidadão dos Estados Unidos da América, pegar uma carga dentro do Canadá, mas vamos dar um exemplo, se eu fosse de Halifax para Toronto, hoje eu só podia dormir 8 horas, eu não precisava dormir às 10, certo? Eu vou dormir às 10, porque amanhã eu estou voltando, e quando eu passar a fronteira, ainda eu estava aqui com os Estados Unidos, eu vou estar andando ilegalmente, porque eu só andei, descansei 8 horas, não 10, então é isso daí, turma. Uma pergunta muito interessante, também chegou, agora aqui no Instagram, porque eu botei ontem no Instagram, acompanha no Instagram lá, vou falar com os 8 rodas, esses Volvos, estava carregando, mostrei o painel, aí o cara perguntou, o cheiro do Volvo é diferente? O cheiro de carro novo do Volvo é diferente do carro novo de outras marcas? Aí eu respondi para o cara, respondendo para todo mundo, comentando que eu não sinto mais o cheiro novo, aquele prazer de você entrar num carro novo, e falar, nossa, cheirinho de carro novo, eu não sinto mais, eu não consigo, eu não tenho mais essa sensação, é curioso, é isso daí, então continua, vamos tocar o barco, vamos embora. Aí só a japonesada da Mazda aí, a Mazda, chega em Baltimore, atrás a gente está vendo duas CX-5, que é o carro da minha esposa, que eu adoro, tem CX-30, que é feito no México, não sei o que é o CX-30, o Métrico Mazda 3, agora o hatchback eu não sei, ó, esse cara aqui é da minha área aqui, esse cara aqui carrega lá na Honda Hitchfield também, com a crise aí, os caras estão a cada hora carregando no lugar, esse cara é do meu terminal, que é a Honda ali onde eu trabalho, uma parte é da empresa United, outra parte é da nossa empresa aqui, acho que o cara não me reconheceu, eu cumprimei o cara cumprimei, mas ele não me reconheceu, né, todo o caminho é diferente, estamos já no estado do Maine, último estado aqui da 95, mais ao leste da área continental dos Estados Unidos, e... e ó, vamos parar aqui em Itamiras, fazer o descanso, que nós já estamos trabalhando, já tem 6 horas e 20 minutos, né, entre inspeção e dirigir, tem que fazer o intervalo de meia hora, o break, a cada 8 horas, né, então, a gente para em qualquer momento, é até 8 horas no máximo, a gente para daqui meia horinha no posto ali, e dá uma refrescada, balança aberta aqui, no estado do Maine, é, a segunda balança estava aberta aqui no estado, uma lá na entrada, logo depois de sair de New Hampshire, e essa daqui, ó, os caras só esperando para dar a inspeção, vou dar só uma olhada aqui, só que ficaram olhando para a minha carga, mas olharam não como se eu estivesse procurando inspeção, mas sorrindo, já estão dicapuzados, os caras estão curiosos, que caem aí, você baixa aí, tá vendo, os três polistas só esperando vir um caminhão mais, vamos dar uma expressão nisso daqui, mas eles pegam o caminhão novo também, e do outro lado, voltando, as duas balanças também abertas, já avisei o Felipe, o Felipe já passou descendo aqui, o Felipe, o brasileiro que estava na BMW, ele foi para o Canadá, ele foi quando segunda-feira, já está descendo até carregado, conseguiu pegar carga de locadora, vai para a Albany, mas é uma viagem boa, ele volta carregado, pô, muito bom, e tem vezes que aconteceu da outra vez, de pegar carga de locadora, de dentro do Canadá mesmo ali, perto de Halifax, e descer até Boston, a galera aluga o carro, atravessa para o Canadá, larga o carro e, faz assim, super normal, depois se vira para voltar, paramos aí então, ó, minha capa está rasgada, vou terminar de, de rasgar, ela rasga, está vendo, está com o zíper fechadinho, está vendo, aqui é o madeireiro, também Newport, dá o break na viagem, coisa normal para esse lado do país, o pessoal perguntar, cadê os madeireiros, cadê os madeireiros, está aí, esse lado, também do Canadá, lógico que aqui o meio, estamos do ladinho do Canadá já, menos de 200 quilômetros da fronteira, contendo um posto aqui, pequenininho, é isso aí, três eixos, galera, essa empresa aqui é de Vend, Midland, não sei se ela é de Nova Escócia, ou de New Brunswick, de onde que ela é, mas ela é grande, para caramba, você vê que os caminhões 95, tudo descendo para Nova York, sul do país, sul dos Estados Unidos, é canadense, a gente deu uma subida aqui, botei ela para o lado de dentro mesmo, e pronto, acabou, vai no vovô aqui, nem vou tocar com a porta, nada, não dá chave, vamos embora aqui, com 5 XC60, e 3 S90, acho que esse cara aqui carregou comigo ontem, 695, estou indo para o mesmo lugar, vamos ver se é esse maluco aqui, está bem andando na moral, aqui é 70 milhas por hora, eu estou a 72, 72 dá, 70 milhas, o limite aqui no, dá 95 aqui no Mane, dá 114 quilômetros por hora, estou no máximo que o caminhão permite, que dá 72 de, do GPS, 72 milhas, vai dar o que? 117, 108 quilômetros por hora, mas ele está tranquilo aí, está fazendo a média, a moral não tem pressa não, é isso aí que ela não pegou, ela não pegou no seu ritmo andando, esse estado aqui ganhou nas obras, viu, acho que é a quarta ou quinta obra que eu passo, é 2, 3 milhas aí, o pessoal trabalhando, vamos recapiar, acho que o estado inteiro, chegou um caminhãozinho aqui, mais um caçamba, aqui ó, passando essa, coisa aqui, ela está categoria 2, acho que 2 é exclusivo, a diferença da carreta, como é que é, e ela atrás ali, ela escreveu, nós movemos tanks faster, que é tanks né, coisa do Canadá, vamos naquele posto, whole domain, fazendo abastecimento, última saída antes do Canadá, vamos lá buscar o recibo, caminhãozão aí, tem um cara da minha empresa aqui, também com carregada de Volvo, e o outro cara do meu terminal, acabou de sair do posto, e as plaquinhas, putstock, Fredericton, olha, ainda tem mais uma saída aqui, falavam que ele ia abastecer ali, isso é a última saída, é a última saída antes do Canadá, ainda tem aqui ó, precisa de que o Dante foi aqui, o aeroporto internacional de Rolton, é a saída apenas assim, a gente já perde para diminuir, nós vamos parar do lado americano, nas outras fronteiras, não pedem isso, eles não pediam para mim, na época da Daybreak, lá que eles atravessavam, com carga de exportação, indo para o Canadá, a última saída antes da, da doana canadense, e agora, essa fronteira aqui está pedindo, eu lembro quando eu vim com a Daybreak aqui, eu mostrei os papéis, e o cara liberou, e agora parece que, eles estão carimbando, e o cara no Canadá checa, se foi carimbado, 25 milhas, vou parar para parar, a saída é aqui, o cara saiu nessa rampa, passou no viaduto, que é o último desvio dele, e aí, para, vai estacionar aqui, vai estacionar aqui, nós vamos entrar no horário do Atlântico, nós vamos adiantar uma hora, no fuso horário, quando entrar no Canadá, pessoal, vou tentar, marcar aqui, essa placa aqui, está escrito, final da intestinal, final, o começo, fui ver do outro lado, ela termina lá em Miami, é isso aí, acho que pela mudança aqui, da cor do asfalto, entramos no Canadá, vamos passar do ano ali agora, Ah, você está na Hilfax? Ah, no Hilfax, sim, sem armas no traste? Não, 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 Você está se sentindo bem ou bem? Não, não. Onde foi o seu último trip? No Canadá? Sim. Estou no dezembro em Montreal com a minha família. Por carro. Wife e filhos. É o seu primeiro trip para trabalho? Em essas empresas é a primeira viagem. As outras empresas eu passei aqui. Eu passei aqui em Toronto, Montreal. Ok. A gente está conduzindo. Eu estava em dezembro. Então, eles cruzaram para o turismo. Sim. Ele não conseguiu passar agora. Ok. Obrigado. Aí, pessoal. Foi. Ih, está de ponta cabeça. Rapidinho a fronteira, hein, pessoal. Espero que tenha pegado o áudio, hein. O cara até já sabe onde a gente vai. Porque o quê? Já deve ter passado uns 30... Quase 40 caminhos. Garanto que já passou aqui. Rápido, né? Quando o cara está com os documentos em dia. E o policial também está com... Você viu? Perguntou se... Armas, se eu estou me sentindo... Ele falou, você está tossindo ou nada? Eu falei, não, estou bem, estou bem. É a última vez que você veio no Canadá. Eu falei em dezembro ali com a família. Vim com a esposa, com as criançadas. Aquela coisa toda. E se é a primeira vez que eu passo a trabalho. Eu falei, não. Nessa empresa é a primeira. Verdade, não menti. E... Mas na outra empresa eu já vim aqui para Halifax. E... Você viu ali Toronto, Montreal. Já... Beleza, acabou. Tranquilaço. E aí, isso daí. Cadê a placa? Bem-vindo ao Canadá. E aqui... Passa para quilômetros, né? Máxima 110. Agora a gente tem que dar aquela pensada. E o aviso aqui, ó. Vou tirar uma fotinha... Para botar no Instagram aqui desse... Nova Brun Whisky, ó. Está escuta em Canadá. Atenção aqui, ó. Temos o... Parei no... Parei no péssimo lugar. Deixa eu fazer aqui a foto, né? Que vai no Instagram. Eu não tô nem com o gafim. Queria aquela... Bem-vindo ao Canadá. Batei o modo... Não ficou mal a foto. Então é isso daí, né, turma? Tem gente que fala que é... Ah, burocracia. Tinha um cara lá... Um brasileiro me falou... Ah, eu vou pro Canadá. Dá uma burocracia aqui. Não sei o quê. Papapá. E aí vai. Vambora. E tem que estar em francês também, né? O uso de... Sim, segurança obrigatório. Detector de radar. Ou... Possession. Ou... Só de estar... Dentro do carro mesmo desligado. É proibido. Só isso daí. Aqui nós estamos 340 milhas... No porto lá de Halifax. Isso deve dar... Vai dar quanto? 544 quilômetros. 544 quilômetros. Que é 50, 540, né? E olha só. Esse caminhão automático. Eu esqueci de falar pra vocês. Automático. Aí então já estamos em Canadá. Vambora. Saiu bem. Espero que eu tô gravando, Daniel. Aí pessoal, vamos pegar aqui a... 10 quilômetros da fronteira. A gente tem que cair na... Na rotinha 2 aqui. Pra ir pra Halifax, né? Então nós estamos na província. Primeiro de New Brow... New Browensk. New Browensk. New Browensk. New Browensk. Tem que ficar com a pronúncia correta. E depois... Nova Scotia. Vambora. Subindo aí o primeiro borrinho. Então como eu falei, né? Nós... Lá em Nova York nós estamos na hora do leste, né? Easter Standard Time. E agora nós entramos na hora do Atlântico. Adiantou o relógio. Então... Nossa, já só me deu 3 e 40. E eu tenho que mudar meu logbook. Ele não virou automaticamente. Lá no Sérgio do Canadá. Que aí eu vou poder dirigir mais 2 horas. E fazendo as contas... Se eu não parar mais... Lógico. Eu tenho que parar pra mudar a bandeirinha. Eu... Deixa eu passar aqui que eu tô no manual. No automático. Eu tô no manual. No modo pra poder subir o monte. Ganhar na velocidade. É... O que eu tô falando? Espera aí. Ah... Eu vou ter que mudar a bandeirinha. Olha só. Aí eu vou ter... 3 horas e 40 com 3 e 23... 17... 16... 17... 16 minutos. Eu... Eu perdi aqui no Canadá. Vamos dizer entre aspas. Perdi não, né? Em vez de eu dirigir 3, eu só vou poder dirigir 12 horas e 44 minutos. Porque eu consumi uma hora... Eu já consumi uma hora e 16 de on-dure, né? On-dure ou off-dure com brake. Então eu não vou conseguir atingir as 13 horas dirigida, né? Porque estoura com 14 horas. Então praticamente eu tô... Vou tá olhando o relógio das 14 horas do... Do on-dure. Tá valendo, pô. Já tá bom pra caramba. Se eu andar aqui mais o quê? Falei o quê? Mais três horas e meia? Três horas e vinte? Faz mais um... Tem que diminuir 65 quilômetros. Tem que dar 65 quilômetros. É... Tem que mudar 65 quilômetros, na moral. Tá 90 aqui, ó. 90 quilômetros. Aqui você anda mais de 200 milhas. 320 milhas mais ou menos. Tem que dar duas horinhas na nossa entrega. Tá muito bom. Carga lá amanhã de manhã, sossegado. Vê se consegue carga de locadora. Várias pessoas não conseguem carga de locadora. Voltando no domínio. Não é algo que eu gosto. Não é muito bom. Calor aqui em cima. Nossa Senhora. Tá muito bom. Extremo, né? Aqui é... Temperaturas negativas. E agora tá dando... Tava ali na fronteira marcando o quê? 30 graus. 27. Agora tá... 25, 26. Nossa, aqui é uma calorzão pro Canadense. Olha a placa, olha a placa aqui, ó. Tá piscando. Devagar à noite. Eu gosto de 10 milhas. Olha o tamanho do animal. Eles colocam até foto do carro. E aí, pessoal. É a praia vir direito... Pra preparar... É o... Alce, né? Em português é alce. Aí, pessoal. Peguei a pronúncia aí de... New Brunswick. Fala assim mesmo. New... New Brunswick. Brunswick. Hehehehe. É assim, é assim aí, nós vamos. Ele vai. Tá vendo a diferença? Tem alguma diferença entre Estados Unidos e Canadá? Aqui no inverno é tudo branquinho. Tudo branquinho e branco, colhado de pão de neve. Não tem direito. E o Brown Whiskey. 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 Agora eu tava aqui fazendo as pontas, porque sempre que nós vamos em direção Oeste, E os horários vão baixando. Agora aqui, eu tenho que olhar pro meu relógio e calcular uma hora a mais. Eu sei que era fácil fazer uma hora, uma hora, duas, até três horas da meia na hora da Califórnia, Três horas da meia na hora de Nova York. Aqui passando essa ponte. Fizão lá embaixo. Será que essa água tá gelada? Tá congelando. Essa é uma delícia. Ai, que contagioso. É, abriu o sol. Seis e meia da tarde. Aqui, né? Ah, é horário do Brasil agora. Tá certo. Horário de Brasília. Seis e meia da tarde. Ó, eu parei ali. Não achei a bandeirinha pra mudar pro Canadá. Aí eu liguei pro Felipe. Ele falou, não, Marcos. Eu, da última vez que eu vim aí, das outras três vezes que ele já veio pra cá, né? Aqui com esses carros. O meu tablet também não tem a bandeirinha. Eu liguei pro Safety, né? Departamento de Segurança da empresa, que controla tudo. E falou pra tacar o barco. Manda. Não precisa se preocupar com bandeirinha, não. Porque o GPS, ele... Ele vê. O polícia vai ver que você tá no Canadá e não vai ter violação nenhuma. Tanto que o negócio nem tá pitando aqui. Porque já tô dirigindo mais de 11 horas. Hoje eu vou acabar dirigindo, o quê? 12 horas. Sei como eu falei. 12 horas e 40 minutos. Como eu falo. Vamos ver. Dá ideia de relaxada, tá tranquilo? Tá de boa. O asfalto aqui já tem uma melhorada, hein? Aqui. Os caminhões aí na frente. Aí eu tô vendo aí qual os postos que eu vou parar. Muitas vezes o pessoal dorme num pedágio ali. O pessoal fala... Eu não lembro. Tem um pedágio ali. Tem umas vagas. Tem banheiro e tudo. Tá bom assim. Tá bom. A normal no Canadá, né? Três eixos. Essa carretinha é placa de Ontário. Lá da área de Toronto, deve ser. Carretinha com três eixos. Internacional. Internacional. Lé do Tom, porra. Ontário. Promíncia de Ontário. O cara tá mais pesadinho aí. Três eixos. O cara ficou um pouquinho pra trás. Diminui, ó. Agradecendo aí o cara piscou o farol. A gente pisca aqui. Agradece. E nós vamos andando. Nós vamos ao balcão nessa. Aí, pessoal, do outro lado parece que é a barreira do negócio do Covid-19. E é isso mesmo. Porque nós estamos entrando em Nova Escócia. Então tem barreira aqui. Mas fala que caminhoneiro passa. Prepare pra parar. Entrada de Nova Escócia. NS Limitado. Novo Escócia. É isso daí. Checar a galera. Que vocês escutaram aqui. Porque eu não mudei a bandeirinha do... Do tablet. Eu não mudei. Porque diz o Felipe que as três vezes que ele veio pra cá. A mulher não sei. Falou que não precisa mudar. Porque... O tablet... É... O GPS todos já sabem que tá tudo legalizado. Apesar de que o... O Felipe já nos Estados Unidos foi... Parado. E o policial falou. Por que que você deu 13 horas aí? Eu falei. Porque eu tava no Canadá. Ah, então tá bom. O cara veio pelo GPS. De qualquer maneira. O Greg aqui. Eu falei com o Greg agora no telefone. Que ele passou voltando já vazio. O Gregão... Falou pra eu mudar a bandeirinha. Porque tá certo. Fica fazendo barulhinho. Tem mais 28 minutos de volante. Agora ele não vai dormir. Estamos fazendo planejamento. Estamos a 128 milhas. Tá entrega. Coisa aqui uns... 200 km aqui. Uma balança. Ver se a balança tá aberta. Aqui ó. Bem-vinda a Nova Escócia. Nova Escócia. É... Os caminhões mandam assim reto. Por causa que aqui na frente tem a balança. Tão pra os caras não fugir a balança. Tem essa. Ó... Velocidade 80. Espeita a vida por hora. Agora tem que fazer as conversões ao contrário. Tá barato. Tá barato. Ó... Mandou... Aqui. Report. Espera. Olha a balança aqui ó. E... Que dia o Felipe passou? Segunda-feira meia-noite essa balança tava aberta. Tem que cuidar de passageiro ou mantém a direita. Tem que parar na plaquinha de stop, né? Tem que parar na plaquinha de stop, né? Ah, vai ser a primeira vez que eu vou pesar desse que eu saio de casa. Só que... Pra cá. Continua ovelha, a gente continua andando. Olha, tem mais 25 minutos Tem uma pedagem aqui pessoal, acho que minha tag não vai funcionar aqui Vai ser bem quieto Pessoal, eu paguei no cartão de crédito aqui, olha O pedágio canadense Os outros caminhões estão vindo para cá e a empresa está dando Está dando o EasyPass canadense aqui Quer dizer, o tag aqui desse estado aqui, que é o EasyPass lá de Nova York, não vale para cá Tem gente que dorme aqui nessas vagas aqui, consegue chegar aqui Eu aqui no pedágio aqui, eu virei para o PC Miles Eu tinha só mais dois minutos para andar, só que eu vou chegar no posto O posto é 24 milhas e eu tenho o direito de andar 25 milhas Então vai dar certo dentro da lei direitinho Você coloca que vai andar uma milha pretada, mais 25 milhas extra Fala que está procurando um lugar seguro para parar Então é isso daí Maravilha, muito bom Dá para ver pela sombra que Agora dá para ver pela sombra que parece que dois carros a capa inventou Quando a gente parar, a gente vai lá e verifica E termina o vídeo Aí o outro vídeo está entregue e a volta fica para o outro vídeo Acabando já Então nós vamos passar Essa carreta aqui de propano Propano aqui ó Quatro eixos aqui ó Western Star Dá para ver que ele é totalmente Ó, e tem aquela grade na frente que é contra animal né Que não é nem um veado, nem é alce mesmo Animal que vende no Canadá Aí tem aquela carreta lá atrás que passamos Categoria 2, isso mesmo Deve ser problema, deve ter os caras carregar tanque Dentro daquela carreta diferente que a gente viu no começo do vídeo Tá dando ali na porta 62 mil e quinhentos quilos O bruto dele né Agora tem que botar isso em libras para eu pensar 120, 140 mil libras, será? 62 Tá aí, eu obtei no Brasil 60 toneladas Eu acho que é só de carga no Brasil Mas anyway, no 140 140, 170 É isso mesmo 140 mil libras 62 mil e quinhentos É outra aqui que vem Isso aqui já tá com eixo suspenso Mas nos Estados Unidos, não na área que eu moro ali né Área metropolitana, agora em Nova Jersey Essas áreas bem habituadas Mas pro meio do país é 3, 4 eixos É só procurar Tipo assim, eu já fiz vídeo O título é carreta boiadeira 4 eixos Só botar carreta americana 3 eixos Vlogs 8 rodas Aí você vai achando tudo Usa a imaginação e manda ver né Ó O outro lado tá asfaltado ó Bem maneiro Aí são 8 e 36 aqui né 8 e 36 em Brasília E 7 e 36 em Nova York Estamos aí na cidade de Trouro Eu, só pra mostrar Essa capa que ela soltou toda Conseguindo fechar Mas olha aqui ó A parte do teto foi pro brejo Voou na estrada Ó, se eu não filmar mais Vai ficar meu bom notificial Que nós vamos parar o vídeo por aqui Essa já tinha rasgado logo no começo Foi a primeira E as duas lá de trás Vamos ter que subir E ver o que que tá acontecendo Ó, caga do cara aqui Tamo em Trouro Nova Escócia Ali do outro lado é o Centro Aquático Wilson Um estrinha aí ó Ó, aqui que é a bandeirinha Fica ó, no logbook ó Estados Unidos, Canadá A gente continua no Canadá Vamos ver o que que deu hoje Espera aí Cadê, cadê Logos Vou fazer essas contas aqui Turma, não saiu a quilometragem no logbook Não sei porque eu não achei Mas daqui até O nosso terminal Dá mil duzentos e noventa e seis quilômetros Que... Deu doze horas e cinquenta e oito Lógico que mais Mais vinte e cinco milha ali no Quarenta quilômetros Certo, então o total Mais ou menos eu dirigi Treze horas e vinte e cinco minutos, né Mil duzentos e noventa e seis quilômetros Tá bom pro dia aí Dormir Vambora Bora dormir Então bora aqui pra todo mundo E ficar... Pra quem chegou até aqui o final Muito obrigado Tchau Tchau